E o rapaz com sua viola Vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro E trajo de lavrador Em um prédio em São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A menina respondeu Com jeito bem delicado Para mim você não faz De um mendigo conformado Você com essa viola É um caipira atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só fico com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro berrapado O rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho freio de esquina Para mim você não passa De uma falsa grafina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chame como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa O troféu dos boiadeiros Não largo dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel E recebe meu dinheiro Uh, pra melhor seu dever Sinta orgulho de ser E que linda de violê Alô galera do YouTube Se você gostou do vídeo Dá um joinha E se inscrever no canal Para acompanhar os vídeos futuros Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento